Olá, professores, tudo bem? Estou eu aqui de novo, mais uma vez, professor Renato Bajo, lá do Inglês de Professor, com uma dica rapidíssima para você, porque você já sabe, toda a parte de aprofundamento das coisas que a gente fala aqui estarão presentes no nosso curso, fique tranquilo, tá certo? Então, a gente aqui, o objetivo não é nos debruçarmos de maneira minuciosa sobre os assuntos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de ordem dos adjetivos, mas fique tranquilo, é só uma dicasinha, porque as regras pontualmente, eu menciono num outro momento, aqui é para dar uma dica para facilitar a vida do seu aluno e, por que não, a nossa vida. Nós vimos, numa das dicas que eu dei aqui, o tal do macete da garota bonita. Por que que é o macete da garota bonita, né? O macete da garota bonita, eu uso muito ele para potencializar a leitura para os nossos alunos, porque todo mundo sabe dizer garota bonita em inglês, que é beautiful girl, certo? Todo mundo sabe disso daqui, né? Então, fica fácil, através de algo que o aluno já sabe, ele perceber que aqui eu estou falando de garota, e que o adjetivo vem antes do que vem na frente, define que tipo de garota é. Portanto, de longa data, nós já sabemos, e aqui está o macetinho para o nosso aluno, nós já sabemos que o adjetivo vem antes do substantivo ao qual se refere. Bom, como eu disse, não vou ficar aqui falando de todos os detalhes sobre adjetivos, tá? Mas dá essa impressão falsa de que é o contrário, né? E, na verdade, é uma regra do inglês. Porém, e quando eu tenho mais de um adjetivo para pôr na frente do mesmo substantivo? Porque aqui eu pus uma qualidade só, garota bonita. Mas vamos pegar aqui a palavra mesa, vamos lá. Vamos pegar a palavra mesa, table, tá? Table. E aí eu quero dar mais características para a mesa. Eu quero dar algumas características quais serão. Eu quero dizer que essa mesa é grande. Legal. Quero dizer que essa mesa é quadrada. Legal. Square table. Quero dizer que essa mesa é de madeira. Wooden table. Ah, legal. E quero dizer que ela é bonita. Beautiful table, né? Ou beautiful. Legal. Pois é. Eu tenho quatro características diferentes. E uma coisa a gente já sabe. Através do exemplo da garota bonita, o adjetivo vem na frente. Mas agora, como é que eu coloco os adjetivos aqui, todos juntos, na frente do meu substantivo table? Sim, é possível colocar mais de um adjetivo na frente do mesmo substantivo. E há regras para isso. Há uma série de regras que, aliás, eu tive que pontuar elas no nosso curso completo. Mas há uma maneira de você fugir disso. Uma maneira que todo mundo usa. É uma dica bem bacana que deixa a sua vida mais fácil e a do seu aluno também. Ele não vai precisar ficar decorando regra. Porque, cá pra nós, decorar tudo que a gente decora fica na memória de curta duração. O cara tem que usar muito aquilo para aquilo começar a fazer parte dele. Quanto a gente pode evitar isso? Trazendo para o nosso aluno, principalmente, funcionalidade. Ele vai usar e vai ser entendido. Isso é o mais importante. Então, essa dica aqui também serve para nós, tá? Que é uma dica bem legal. Olha só. O que acontece? Normalmente, eu vou colocar todos esses adjetivos aqui na frente. Vou deixar um espacinho um pouquinho maior aqui para nós, tá? Dá uma olhada aqui. Como é que eu faço? Bom, o ideal, gente, é o seguinte. O ideal é que você deixe sempre mais juntinho do substantivo, mais pertinho dele, a característica mais marcante, aquela mais forte, aquela que mais ajuda você a formar uma imagem clara desse substantivo na sua mente. Quer ver um testezinho? Vamos lá. Se eu pedir para você assim, imagine uma mesa bonita. É muito vago, não é? Uma mesa bonita. Imagina uma mesa bonita. Muito vago. Mas se eu disser assim, ó. Imagine uma mesa de madeira. Facilita para a nossa mente visualizar isso, certo? Então veja que a característica que é a madeira é uma característica mais forte do que tem a ver com a essência desse substantivo, do que ele é feito, do que dizer bonita. Porque, afinal de contas, bonito é um conceito muito vago, é um adjetivo de julgamento. Eu uso para dar uma opinião. E, às vezes, o que é bonito para uma pessoa não é bonito para outra. Portanto, é sempre assim. Quanto mais forte a característica, mais próxima do substantivo. Quanto mais vaga, mais longe. Quer ver? Bom, está aqui na cara que, nessas quatro características aqui, ó, dizer que a mesa é feita de madeira, pô, é aquilo que deu origem a ela. É o material no qual ela é feito. É uma característica forte. Eu já vou deixar aqui do ladinho, ó. Bem coladinho. Ponto. Uma mesa de madeira. Mesa de madeira. Garota bonita. Olha o exemplo. Tá bom. Agora, os que sobraram aqui, ó, tá? Bom, o que é mais relevante? É dizer que ela é grande, que ela é quadrada ou que ela é bonita? Você deve concordar comigo que bonita vai ficar por último, né? Porque é muito vago. Mas, entre grande e quadrada, falar a palavra quadrada me ajuda a dizer a forma dessa mesa. A mesa pode ser oval, retangular, pode ser quadrada, né? Tem vários formatos. Redonda, certo? Então, essa é uma característica importante. Então, eu vou colocar aqui, ó. Square. Pronto. Já eliminamos outra. Bom, entre grande e bonita, você tem que concordar comigo que nós temos mais ou menos a mesma noção do que é uma mesa grande e uma mesa pequena. Portanto, é um conceito que corrobora mais com a opinião das pessoas. Mais do que bonita. Portanto, é uma característica um pouquinho mais forte do que bonita. Então, eu vou colocar aqui. E a palavra bonita, que é uma opinião, ficou por último. Ainda bem que a gente deixou um espação, hein? Olha lá. E aí, se eu tiver que dizer que eu comprei uma mesa e ela tem essas características, eu diria isso. Beautiful pink square with a table. Que, traduzindo, segue o princípio da garota bonita. Outra dica que a gente já tinha dado. E eu digo, uma mesa de madeira, quadrada, grande e bonita. É daqui pra lá que eu vou traduzindo. E você não precisou, nem o seu aluno precisar, decorar regras de quem vem antes. Se é adjetivo de origem ou se é de forma e tamanho. Não. Aqui, ó. As características mais fortes sempre mais juntinho. As mais vagas mais longe. Molezinha. Ninguém precisou decorar nada. É isso. Outras dicas você encontra no nosso site, Inglês de Professor. Não deixe de nos visitar. Inglêsdeprofessor.com.br Tem material, tem dicas assim de vídeos, tem dicas impressas, tem material impresso pra você. Toda semana uma coisa nova. Não deixe de visitar. Assine o nosso canal e você recebe o material gratuitamente no seu e-mail. Um grande abraço. I see you. Come with us. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.